Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Com esta imagem de mais um troféu para a Galeria do Pantera, estamos começando mais uma edição da TV Botafogo. Edição de hoje número 56 e vamos falar bastante sobre a conquista do Botafogo na última sexta-feira. O time Sub-17 em Araraquara contra equipes Sub-21 durante todo o torneio conseguiu buscar nas penalidades a vitória. O título nos Jogos Regionais, o 58º Jogos Regionais disputados na cidade de Araraquara. Vamos falar bastante sobre essa conquista com uma matéria especial com os bastidores. Toda a emoção da garotada que conseguiu com muita força, com muita garra e amor à camisa do Pantera trazer para casa essa importante conquista para as categorias de base do Botafogo. O programa de hoje também, claro, vai falar bastante sobre Copa do Mundo. O Brasil teve dificuldades, mas já está nas quartas de final. Hoje foi a vez da França. Quem sabe podemos ter uma semifinal entre Brasil e França? Já pensou que jogão de bola? Antes, o Brasil tem que passar pela Colômbia. A boa equipe da Colômbia nesta sexta-feira, às 5 horas da tarde. No mesmo dia, também na sexta-feira, a França encara a Alemanha. Grandes jogos na Copa do Mundo e toda essa repercussão vamos debater bastante durante a próxima hora. Temos sempre grandes convidados e hoje não é diferente. Estamos recebendo aqui a presença do técnico Rodrigo Fonseca, técnico da equipe Sub-17, que conquistou essa vitória, o título dos Jogos Regionais, na última sexta-feira em Araraquara. E também temos a presença do diretor de futebol do Botafogo, Rafael Magno Teres. Afinal de contas, já estamos chegando no mês de julho. O planejamento foi traçado para a Copa Paulista. Vamos falar bastante sobre o elenco que está sendo montado. O time com o comando do Alexandre Ferreira já disputou três jogos treino. Qual será a avaliação da diretoria? O time precisa de reforços. Vai seguir com o seu trabalho sendo feito já há um grande tempo, com antecedência para uma boa campanha nessa Copa Paulista. Vamos falar bastante também sobre isso e muito mais. Então, vamos diretamente para conferir agora os destaques do programa de hoje. Equipe Sub-17 do Botafogo conquista título dos Jogos Regionais, com vitória na decisão por pênaltis. Confira imagens da entrega das medalhas e troféus aos botafoguenses e toda a comemoração dos atletas em Araraquara. Em Sertãozinho, o Tricolor empata com o Uberaba em terceiro jogo treino antes da estreia na Copa Paulista. Botafoguenses sobem ao pódio em provas de ciclismo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo Chargers confirma favoritismo, vence a equipe de Leme e está nas semifinais da Supercopa São Paulo. E a imprensa francesa aprova a estrutura do estádio Santa Cruz, que é utilizado pelos Blues. Muito bem, oito horas da noite e quatro minutos, estamos ao vivo com a TV Botafogo aqui pelo canal 26 Neticidade. Lembrando, você sempre tem os canais de comunicação abertos para que você aí na sua casa possa mandar a sua mensagem, deixar aqui o seu abraço ou mandar as perguntas para os nossos convidados. Repito, estamos recebendo aqui hoje Rodrigo Fonseca, técnico da equipe Sub-17 e também Rafael Magno Teres, diretor de futebol do nosso Pantera. Para você mandar a sua pergunta, deixar o seu abraço, nós temos duas possibilidades para você ir na sua casa. O telefone é 16-3289-9661 e também pela internet, na fanpage oficial do Botafogo, facebook.com.br, Botafogo RP. Você vai até a nossa página, procura o tópico da TV Botafogo, passa por lá, pode curtir a nossa página, deixar a sua mensagem e a gente vai ler para você aqui ao vivo na programação aqui do canal 26 Neticidade. Agora a gente faz a nossa primeira parada, um pit stop rapidinho e voltamos já já com muitas atrações para você conferir aqui na sua TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. The World Cup is an incredible event and Brazil promises to be one of the greatest host nations ever. We want to everyone to enjoy our beautiful country and we'll have a wonderful time. But sadly, some people will use this opportunity to sexually exploit children. Paying for sex with anyone aged 17 or under is absolutely illegal in Brazil. And often kids as young as 12 or 13 are made up to look a lot older. The Brazilian police will be proactive in catching and prosecuting any offenders involved. Result is, offenders will end up in prison in Brazil. And that is a very bad result. And the police in Britain, Europe and North America will also arrest and prosecute any offenders when they arrive home. So please, protect our children and respect the law. Remember, 17 or under, it's a penalty. 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 O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e cartes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036, e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão, é coisa séria. Estamos de volta e você está assistindo a TV Botafogo, edição de hoje, número 56. Agora, 8 horas da noite, mais 9 minutos. Vamos agora pegar as primeiras participações dos nossos convidados de hoje. Começando por ele que é pé quente, hein? Mal chegou o Botafogo, já conquistando o seu primeiro título, junto com a categoria Sub-17, estamos falando de Rodrigo Fonseca, técnico da equipe juvenil do Botafogo, que mostrou que foi gente grande lá contra as equipes Sub-20, Sub-21, que participaram dos Jogos Regionais na última semana. Rodrigo, primeiramente, parabéns, né, pela sua primeira conquista no Botafogo. Queria saber de você, de imediato, né, como é que foi, com tão pouco tempo, já conquistando esse primeiro troféu com a camisa do Botafogo, e para você dimensionar o tamanho da dificuldade que vocês tiveram, com o campo ruim, com dificuldade das diferenças de idades. Como é que foi essa campanha para você na sua análise, nessa sua primeira conquista com o Botafogo? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rafael. Boa noite, nação botafoguense. Foi muito gratificante, né, você ver os meninos enfrentando de igual para igual jogadores mais velhos, mais experientes, mas o que prevaleceu foi a qualidade da nossa equipe, né, principalmente nos dois jogos finais. Então, isso só veio a nos fortalecer e, consequentemente, veio nos parabenizar com o nosso título. Que bacana, que bacana. Daqui a pouquinho, mais participações do Rodrigo Fonseca, técnico da equipe Sub-17, e no finalzinho do programa, um material especial com imagens exclusivas aqui da TV Botafogo sobre a cobertura da campanha do time até a final e a vitória contra o América Brasilense nos pênaltis, ali que deu essa vitória, o título para o Botafogo nos jogos regionais. Também recebemos aqui hoje o Rafael Magno Teres, que é diretor de futebol do Botafogo. Na última sexta-feira, o Tricolor enfrentou o Uberaba, no seu terceiro jogo-treino da equipe profissional sob o comando do técnico Alexandre Ferreira, um empate sem gols. Até agora com o Ferreira, foram dois empates e uma vitória contra o Oeste, time que está disputando a Série B. Rafa, obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui na TV Botafogo. Como é que está a avaliação da diretoria em relação a essa equipe, planejamento para essa Copa Paulista segue como tudo foi traçado anteriormente? Boa noite, Rafa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rodrigo, torcedor botafoguense. É um prazer estar aqui novamente. Nós estamos primando muito para o planejamento nessa Copa Paulista. Nós começamos o trabalho com bastante antecedência, já temos aí um mês já com o Ferreira como nosso técnico. Toda semana, a partir de já duas semanas, até o final dessa preparação, vamos ter um amistoso por semana, o que é muito importante para dar um certo ritmo aos atletas. Estive presente nos três jogos que a gente já fez. Notei uma evolução muito boa da equipe. A primeira apresentação ficou um pouco devendo, tanto na parte individual como coletiva, mas era um primeiro jogo, fazia muito tempo que a maioria dos atletas não atuavam. No segundo jogo, tivemos uma melhora muito grande contra um bom adversário, que é o West de Itápolis, que disputa a Série B, não precisa nem falar. Não só pelo resultado foi bom, mas pela apresentação em si. O Botafogo criou muitas jogadas, poderia ter vencido até por mais gols de diferença. E uma equipe do West que foi até a sua titular, pelo menos na primeira etapa, foi a equipe que vem disputando a Série B. E no último jogo contra o Beraba, sofremos um pouco por ter jogado no estádio do Sertãozinho, que desde o final da A3 está um pouco abandonado, o gramado muito ruim, dificultou até para as duas equipes apresentar um bom futebol. Mas acredito que estamos no caminho certo, vamos continuar forte nessa preparação, que a gente vai longe nessa competição. Esse detalhe do estádio do Sertãozinho, Fredericão, não era só o gramado, estava abandonado, não. O estádio parecia que estava fechado desde o final da Série A3. O estádio é o estádio municipal, e não estava até no treino do Sertãozinho. A gente chegou para as cabines de imprensa, mas tinha poeira para tudo que é lado, não se podia imaginar, tinha poeira, estava realmente um pouquinho complicado a situação. O grama também é grama alta, e com certeza tudo isso atrapalhou bastante, né? Não, é. A gente está sofrendo um pouco nessa preparação, que é a falta do nosso estádio, né? Do Santa Cruz. E a gente está tendo que se ocorrer aí em campos da região, né? Que nem sempre estão nas melhores condições para a prática do futebol. Está certo. Daqui a pouquinho mais participações também do Rafael Magno Teres. Será que vamos descobrir se tem reforço chegando, se não tem até o final do programa? Vamos ver. A gente consegue trazer essa informação para a torcida botafoguense. O trabalho segue sendo feito, claro, visando a Copa Paulista, mas também observando quem pode se aproveitar para o próximo ano, o Paulistão de 2015. E o tempo vai passando, né? A gente fala que a Copa Paulista está longe, vai demorar, mas amanhã já é 1º de julho, já estamos chegando em julho, e daqui a pouquinho começa a Copa Paulista, que é o que o Botafogo tem no 2º semestre e vai, é claro, entrar com toda a sua força para buscar uma boa campanha. A gente falava sobre... Ah, antes de seguir com o nosso programa, deixa eu só mandar aqui um abraço, né? E os nossos sentimentos ao Oswaldo Festurce. Infelizmente, ele teve uma perda muito grande no final de semana. A mãe dele, né? A senhora Aparecida Marcílio Festurce, acabou falecendo. Infelizmente, todos os nossos sentimentos. Ao Oswaldo Festurce, foi diretor do Botafogo, né? É conselheiro lá do Botafogo, né? Uma pessoa sempre atuante, sempre participativa dentro do Botafogo. O enterro da mãe dele aconteceu no último domingo. Todas as nossas homenagens, sentimentos ao Oswaldo Festurce e também à sua família, força para ele nesse momento mais complicado. Bom, muito bem. São 8 horas da noite, mais 15 minutos. Vamos seguir com a nossa programação, com o nosso roteiro. A gente traz agora um material especial, conversando com alguns jornalistas franceses que estão diariamente no estado de Santa Cruz acompanhando os treinamentos da França lá na casa do Botafogo. E há um consenso geral com todos que conversamos que a gente vem aqui e fala que o Santa Cruz está bom, está perfeito, padrão FIFA, o pessoal só elogia. Mas é bom mostrar também como que os franceses estão encarando, estão vendo essa preparação da França na casa do Botafogo. E olha, são só elogios ao estádio e também à cidade. Confira agora nessa reportagem. Há 20 dias, na cidade, a França tem encontrado um local adequado para realizar os treinamentos, visando a disputa da Copa do Mundo. Essa é a constatação de jornalistas franceses que estão em Ribeirão Preto, especialmente para a cobertura da França no Mundial. Acho que o estádio Botafogo é um bom estádio. É um bom estádio para o treinamento, também para o público. Vimos a gente que vem aqui para ver a seleção francesa. Acho que é um bom estádio. Sinto também que fizeram obras para melhorar. Acho que é bom. É bom para nós também, para a média. Eu acho que as condições são muito legais. O estádio está bacana. A uva perfeita para os jogadores. Eu penso que realmente é uma maravilha. E a cidade também. Cidade muito calma. Perto de tudo, mas é o mesmo calma. Se você fizer uma comparação, por exemplo, com as condições lá no Rio, com os jogadores da Holanda, eu prefiro aqui, eu penso que para os jogadores, muito melhor aqui, porque tem um ambiente de preparação, sabe, perfeito. Para treinar, eu acho que é perfeito, de fato. A tranquilidade de uma cidade do interior, como o Ribeirão Preto, também tem sido elogiada pelos jornalistas europeus. Esse clima tem sido um dos diferenciais para a preparação tranquila dos comandados de Dier Deschamps. Acho que a coisa muito positiva ver aqui em Ribeirão Preto é a gente. A gente é muito simpática. Isso é uma coisa preciosa. Não é a mesma coisa em todos os países, mas aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, a gente é muito simpática. Agora nós precisamos sempre de coisas de fazer. Temos bares, música ao vivo, mas não muito. Foi a escolha do Filipe Tonon, o assessor de empresa, do técnico, o Dier Deschamps. Eu penso que para os jogadores, sabe, estarem realmente concentrados na Copa, eu penso que a cidade do interior, e mais especialmente aqui em Ribeirão, é ótima. Esse grupo de franceses turistas que estiveram na última sexta-feira foi o terceiro treino aberto que a França realizou no Estádio Santa Cruz. E é como eu disse, com todos que você conversa, inclusive alguns nós conversamos que falam português até muito bem, falando português, falando sobre isso, né? Na última Copa na África do Sul, a França esbanjou, não teve a concentração necessária, caiu na primeira fase, e agora o pessoal veio para Ribeirão Preto, encontrou a tranquilidade para fechar de fato o grupo, e o time já está nas quartas de final. Para você que chegou agora, a França venceu a Nigéria com dificuldade, mas venceu no finalzinho por 2 a 0, passou a próxima fase, e vai enfrentar na sexta-feira, uma hora da tarde, no Maracanã, a Alemanha, que também teve mais dificuldades ainda, agora há pouco, passou pela equipe da Argélia, vencendo por 2 a 1. O vencedor de França e Alemanha vai pegar o ganhador de Brasil e Colômbia. Olha só que parada duríssima tem o Brasil na sua caminhada rumo ao Hexa. O Brasil joga na sexta-feira, cinco horas da tarde, lá no Castelão, no Ceará, contra a equipe da Colômbia. Rapidinho a opinião dos nossos convidados. E aí, Rodrigo, você primeiramente está confiante com o Brasil nessa caminhada, ou você acha que o jogo contra o Chile deu uma amedrontada, está inseguro em relação à seleção brasileira? Olha, por ser brasileiro, a gente está sempre torcendo positivamente para a seleção, mas também estamos vendo jogos aí complicados. O Brasil vai chegar sim, mas não pela qualidade do futebol que vem jogando, sim pelo apoio do seu torcedor, empurrando cada vez mais, como está sendo nesses jogos. Agora, Rafa, o que você acha que o Brasil pode fazer nessa Copa? A gente sempre torce para ir o mais longe possível, eu acho que a gente tem um adversário muito duro, a Colômbia, eu assisti todos os jogos, eu acho, foi um dos melhores futebols, futebols apresentados até agora nessa Copa. Acho também melhor que o Chile, acho que a Colômbia é melhor que o Chile, e sem o Falcão Garcia ainda. Melhor que o Chile, aquele Rames Rodrigues, faz uma grande Copa, quadrada também, meia, clássico, muito bom, então é um teste muito duro, se o Brasil passar, acho que dá uma embalada rumo à final, quem sabe. Muito bem, para você que está conferindo agora também, todo mundo já está careca de saber, mas amanhã nós temos mais jogos das oitavas de final, só para a gente confirmar aqui rapidamente, nós temos uma hora da tarde na Arena Corinthians, lá em São Paulo, Argentina contra a Suíça, a Suíça, perdão, esse jogo na terça-feira, amanhã, e também amanhã, cinco horas da tarde, na Arena Fontenova, Bélgica, Estados Unidos. Os jogos de amanhã que fecham esta fase de oitavas de final. Seguindo com a nossa programação, já já, a campanha do Botafogo nos jogos regionais, e também mais informações, novidades da preparação do Botafogo para a Copa Paulista. Agora, outros esportes em que o Pantera participa na TV Botafogo. Começando pelo futebol americano, o time teve decisão nesse domingo, e passou ali, confirmou seu favoritismo, venceu o Botafogo Challenges, a equipe do Empário Leme Lizards, pelo placar de 20 a 0, garantindo assim passagem para a semifinal da Supercopa São Paulo. O time de futebol americano do Pantera vai pegar agora o Vinhedo Lumberjacks, que superou nas quartas de final, o Sorocaba Nemesis, pelo placar de 20 a 12, também, nesse domingo. A semifinal entre Challenges e Lumberjacks será disputada no próximo dia 12 de julho, com o horário e local da partida ainda a serem confirmados pela Federação de Futebol Americano de São Paulo. Portanto, parabéns à meninada do Botafogo Challenges, que conquistou essa vitória importante. Agora, a gente vai pular para outro esporte, o ciclismo, que teve resultados importantes nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Este que você vê no detalhe na foto, é o Rodrigo Nascimento, que se tornou vice-campeão brasileiro na prova de contra-relógio. Foi disputada no Distrito de Água Vermelha, na região de São Carlos, na última sexta-feira. Vencedor da prova foi o Pedro Nicasio, de São José dos Campos. Esse que você vê no detalhe, no domingo, o Thiago Nardim conquistou, foi para o pódio, foi o terceiro colocado na prova do Campeonato Brasileiro de Ciclismo. Conquistou o bronze na prova de estrada. Após mais de quatro horas na prova, no percurso, dentro do Parque Eco-Exportivo, O vencedor dessa prova foi o Antônio Garneiro, da equipe de São José dos Campos, com o Roberto Pinheiro, também de São José, na segunda colocação. Ribeirão Preto ainda teve o Rodrigo Nascimento, na quarta colocação, no Campeonato Brasileiro de Ciclismo. Muito bem, agora, para você que sabe aquela campanha que estamos fazendo já há algumas semanas, você que está assistindo os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, ou outros jogos, reuniu a rapaziada em casa, ou viajou até os estádios da Copa do Mundo, mande sua foto para nós pelo Facebook com a hashtag Copa Tricolor. Temos agora alguns torcedores que mandaram suas fotos, é, todos participando bastante, vários torcedores mostrando o seu amor ao Botafogo. Vamos passando, Rafinha, Jogo da França, olha aí a Daniele Vinnites, também botafoguense, atriz global, entrou na dança e também mostrando seu amor. Francisco Pingueira passou ali no Mineirão, Ivan Torraca na FanFest, Márcio Javaroni em frente ao Mineirão, olha o doutor Otávio Valini, grande parceiro do Botafogo, mais uma vez aí com os torcedores botafoguenses. É muita gente, você vai mandando as suas fotos, vai aparecendo aqui na TV Botafogo, Vinícius Servino também com a bandeira do Pantera e todo jogo que a gente vê na Copa do Mundo, não é brincadeira não, todo jogo tem algum botafoguense, aparece a bandeira do Botafogo, é uma das bandeiras que mais aparecem nos jogos da Copa do Mundo, é impressionante como a nação botafoguense está espalhada aí por todos os estádios da Copa do Mundo. Você está na sua casa ou em algum bar, tire sua foto também com a camisa do Botafogo, com a bandeira do Botafogo, reúna a rapaziada, a família, seus amigos e mande a sua foto para a gente, repito, com a hashtag Copa Tricolor, jogo da velha Copa Tricolor pelo Facebook para que você possa aparecer no Facebook do Botafogo e claro, também aqui na nossa TV Botafogo. Bom, você pode continuar participando, mandando suas perguntas, suas mensagens aqui para nós, nossos canais de comunicação, telefone 16-32-89-9661 e também pela internet o facebook.com barra Botafogo RP, procure o tópico da TV Botafogo e mande suas mensagens para nós, a sua mensagem para nós para que possamos falar aqui, mandar o seu recado ao vivo, agora 8 horas da noite mais 24 minutos, agora a gente vai para o nosso último intervalo, é rapidinho e voltamos já já para falar do jogo treino do Botafogo, a preparação de fato para a Copa Paulista e a homenagem que toda a campanha do time na conquista do título dos Jogos de Jornais na última semana em Araraquara. Um instante só e voltamos já já aqui para você na sua TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. A Copa do World é um evento incrível e o Brasil promete ser uma das maiores hostas nacionais ever. Nós queremos todos gostarmos de nosso belação e ter um maravilhoso tempo. Mas, infelizmente, algumas pessoas vão usar essa oportunidade para o Brasil Exploit children. Paying for sex with anyone aged 17 or under is absolutely illegal in Brazil. And often kids as young as 12 or 13 are made up to look a lot older. The Brazilian police will be proactive in catching and prosecuting any offenders involved. Result is, offenders will end up in prison in Brazil. And that is a very bad result. And the police in Britain, Europe and North America will also arrest and prosecute any offenders when they arrive home. So please, protect our children and respect the law. Remember, 17 or under, it's a penalty. 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 O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036 e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Oito horas e vinte e nove minutos, estamos de volta com a TV Botafogo pelo canal 26 NET Cidade para Ribeirão Preto e também para a cidade de Sertãozinho. Agora, vamos trazer mais uma oferta, mais um produto exclusivo do Pantera Shop, a loja oficial de produtos do Botafogo. Você só encontra na loja em anexo ao Estado de Santa Cruz e também pela internet no panterashop.com.br. Essa aqui é a novidade. Sempre que a gente coloca as matérias no nosso site, no Facebook, do time de futebol americano, Botafogo Challenges, o pessoal pergunta, e essa camisa vai pôr para vender, não vai e tal? Então, as camisas chegaram. Vamos começar agora, o Flipão vai fechar aqui para a gente. Essa aqui é a réplica da camisa de jogo. É um uniforme bem diferente, bem bacana, com as cores do Botafogo, o time de futebol americano, que é hoje uma das principais equipes no Brasil, nesse esporte, no futebol americano. Essa camisa, a réplica de jogo, você encontra no Pantera Shop, só no Pantera Shop, por R$ 99,90. Dos tamanhos P ao extra grande. Uma variedade de tamanhos para você encontrar a sua. E também tem essa camisa aqui, que é a uniforme de treino, que o pessoal usa nos treinamentos. É uma camisa mais reforçada, bem grande, dá para ver também. Essa aqui é a camisa de uniforme de treino, por apenas R$ 59,90, nos tamanhos EG2 e EG4. Aquele modelo, o pessoal do futebol americano sabe bem, um pouco maior, com as mangas maiores, já que o pessoal usa tanto equipamento por baixo, tem que ser uma camisa mais reforçada e uma camisa maior. Então, essa camisa também é à venda por R$ 59,90. Essa R$ 59,90 e a réplica de jogo, você encontra lá por R$ 99,90. Então, não perca tempo, já a partir de amanhã, você pode dar uma passada lá no Pantera Shop. O horário de funcionamento, você já sabe muito bem, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Aos sábados, das 9h às 12h. Você indo no Pantera Shop, também pode garantir o seu passaporte para a Copa Paulista, por apenas R$ 50,00. Você garante o direito de entrar em todos os jogos do Botafogo, na primeira fase da competição, os jogos em casa, incluindo o clássico Come Fogo, você por R$ 50,00. Preço super acessível para você garantir o seu ingresso para todas as partidas em casa. Seis jogos em casa, na primeira fase da Copa Paulista, por apenas R$ 50,00, por enquanto, com o pagamento sendo feito apenas no dinheiro. O telefone para mais informações, você pode ligar amanhã e procurar a Erika. Está aqui para você, 3234-2474, para você garantir o seu passaporte, as suas camisas do Botafogo Chargers. É claro, ter mais informações sobre o Pantera Shop, a loja que fica ali anexa ao Estádio Santa Cruz. A gente vai seguir o nosso programa e tendo aqui as participações pela internet, como faz, por exemplo, o Gabriel Ebner Silva. Manda um boa noite a todos, aqui boa noite a você também, obrigado pela sua audiência. Quer saber do nosso Rafael Magno Teles? Se os campos em anexo ao Santa Cruz podem ter jogos treinos, para a torcida poder acompanhar um pouco mais de perto, e qual que é a expectativa da evolução da equipe para a Copa Paulista? Acho um pouco difícil ter jogo lá por enquanto, né, Rafa? Mas em relação aos jogos treinos, qual vai ser o próximo, e qual que é a expectativa da diretoria? Imagino aonde você acha que o Botafogo pode chegar nessa Copa Paulista. É, só falando em relação aos campos em anexo, né, as dimensões lá não são oficiais, né, de um campo de futebol. É apenas para o uso da escolinha, né. Então, até utilizamos lá algumas vezes para fazer treinos táticos, técnicos, até físico, mas jogos ou amistosos lá não tem como ser feito, né. Bom, como eu te disse, Luiz, a gente está primando muito para essa preparação, né, é o que o Botafogo vai apostar, na sua estrutura, nas condições de trabalho que ele oferece, e tudo isso acho que conta muito, influencia no resultado dentro de campo. É claro que a gente ficou ali muito tempo remoendo aquele campeonato paulista, né, e recebemos até algumas propostas para até terceirizar o departamento de futebol, que seria até mais cômodo para a gente, né, colocar alguém para tocar, até pagar os salários, mas não é o que o Botafogo vê como ideal, né. A gente prefere, com todas as nossas dificuldades, montar um time que a gente acha o certo, que vai defender nossa camisa com muita honra, e claro, aproveitando nossa categoria de base, né, acho que chegou o momento para isso, né, uma competição que proporciona isso. A maioria dos nossos atletas hoje são formados no Botafogo, participaram do campeonato sub-20, né, do ano passado, sendo vice-campeão. Muitos compuseram o elenco desse ano, outros foram emprestados, ganharam um pouco mais de bagagem, e vamos trazer apenas algumas peças. Umas já vieram, outras estão aí para chegar, tem mais dois jogadores que devem chegar nessa semana ao Botafogo. Atletas que sabem da importância dessa camisa, do peso que ela representa, né, tem uma identificação até com o clube, e é isso que a gente está apostando, nessa mescla, né, de juventude, jogadores formados aqui, com outros que queiram estar no Botafogo, que sabem da importância desse clube. O Rafa falou agora, né, essa semana o Botafogo pode receber alguns jogadores, o nome a gente não pode falar ainda, porque ainda não assinaram os contratos, o pessoal está vindo, a Ribeirão Preto, para assinar, mas, Rafa, o que o torcedor pode esperar? Que posição? Onde que o Botafogo pode reforçar? E são jogadores para a Copa Paulista, ou já pisando mais para frente? O que está chegando para o Botafogo? Dentro do que pode ser dito agora, né? A gente tem muita vontade de anunciar já, né, mas, vamos aguardar mais um pouco, né, a assinatura de contrato, é claro que os jogadores já estão apalavrados, mas no futebol, às vezes, a coisa muda muito, de uma forma muito rápida. É um meia, um meia atacante, um pouco mais veloz, uma característica diferente das que temos hoje no elenco, né, que identificamos a necessidade, e de um zagueiro, né, um pouco mais experiente, né, um perfil de liderança, que eu acho que é importante ter no grupo, é isso que eu posso adiantar por enquanto, né, mas ao longo da semana o pessoal vai ficar sabendo e acho que vai ficar bastante satisfeito. Vamos dar um abraço para o pessoal da imprensa que está assistindo, agora deve estar curioso, pesquisando, jogando um Google, né, para ver se acha algum nome, né, tem pessoal até pertinho que também está procurando aqui, está pesquisando, quem sabe o pessoal adivinha nos próximos dias, mas está perto de ser anunciado, acho que não tem muito mistério, daqui a pouquinho nós vamos anunciar nos canais de comunicação do Botafogo, claro, pelo site oficial, vamos trazer aí os próximos contratados, os próximos reforços que vão chegar ao Botafogo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gilberto Lorenzi, participando pelo Facebook, está dando uma boa noite, parabéns ao Departamento de Futebol do Botafogo, na pessoa do Rafael Magno Teles, e também parabéns ao Rodrigo Fonseca, pelo título, né, pedindo para falar do passaporte, já falamos, o pessoal pode comprar, é R$ 50,00 lá no Pantera Shop, o Rodrigo, eu estou sentindo que o pessoal, até pela sua história, você já contou quando você veio aqui, a sua história, você já tem ligado ao Botafogo, né, mas com tão pouco tempo, você já está conquistando muitos amigos, né, um reconhecimento já, você imaginava ter esse reconhecimento tão rápido e já com o título, né? A partir do momento que você começa a trabalhar, você procura as vitórias e procura fazer o seu melhor, né, e eu devo muito a esses meninos, né, que viajamos em 17 jogadores, 17 guerreiros, né, porque as dificuldades foram enormes, você jogar com jogadores mais velhos, perdemos atletas lesionados, na final tínhamos apenas o Felipe, goleiro, e mais dois atletas na suplência, então eles encararam, e com essa dificuldade, só veio a valorizar mais esse título. Olha só, e daqui a pouquinho, vamos trazer toda a campanha, toda a trajetória do Botafogo, até a vitória contra a América Brasileira nos pênaltis, ali que deu o título dos Jogos Regionais ao Botafogo. Agora, no mercado especial, estamos lançando já a partir de agora o trabalho de divulgação do Arraiar do Botafogo, o segundo Arraiar do Botafogo para você na sua tela, já foi um sucesso ano passado e com certeza vai ser um sucesso neste ano, hein, no dia 18 de julho, está chegando, hein, a partir das 19 horas, entrada gratuita, entrada franca para você lá no Estado de Santa Cruz, hein, traga a família botafoguense e venha se divertir com a gente. Esse é o lema do Arraiar do Botafogo, prometendo uma grande festa, vai ter música, muitas atrações, vai ter bingo, sorteio de prêmios, a gente não pode falar ainda dos prêmios que estão sendo aí tratados aí a sete-chave, muita coisa, já posso adiantar que vai ter prêmio muito legal, muito bacana, é uma variedade grande de prêmios para você conferir no bingo também, já é uma festa muito conhecida, foi muito legal no ano passado e vai ser mais legal ainda, mais bacana, neste ano, no dia 18 de julho, bebidas, comidas típicas, um Arraiar muito bem feito para atender a toda a comunidade botafoguense, no próximo dia 18, às sete horas da noite, vamos ter nos próximos dias mais divulgação, mais informações sobre esta grande festa que vai movimentar e reunir a família botafoguense na sua casa, lá no Estádio Santa Cruz. Muito bem, agora 8 horas 38 minutos, vamos começar, acutei agora os melhores momentos do empate sem gols na última semana entre Botafogo e Uberaba, lá no Estádio Fredericão, a gente já falou, dá para ver aí na sua imagem, o gramado do Fredericão não estava muito bom, não estavam lá essas coisas e o Botafogo foi contra o Uberaba, criou as principais oportunidades, né Rafa, mas infelizmente o gol não saiu, eu gostei da movimentação, a gente criou algumas chances de gol, não foi tão bom contra o Itapos, contra o Oeste lá em Itapos, isso a gente pode falar, mas também tem uma evolução muito grande daquele jogo de Piracunuma que a gente viu, com certeza, e acho que aos poucos o Ferreira está encontrando aí seu time ideal, algumas peças estão para chegar, vai dar um corpo maior para essa equipe, esse é o gol do Botafogo que foi no lado, o Carlos Henrique cabeceou, a bola ia entrar, mas o Baratela estava impedido e tocou na bola. E o juiz acabou anulando corretamente, mas eu acho que estamos no caminho certo, temos mais alguns jogos, treinos, testes bons, né, a ser feito, inclusive o último contra o 15 de Piracicaba, uma equipe também da Copa Paulista que sempre chega entre os finalistas, um amistoso da volta contra o Oeste e contra o Beraba, também outros importantes testes para o Botafogo. Sábado agora vai ser o próximo, sábado às 3 da tarde contra o Oeste e se está ainda definindo o local, onde que deve ser realizado, deve ser em Ribeirão, né? É, é outra dificuldade que a gente está tendo, como eu disse, provavelmente será até no Fredericão novamente, a gente precisa confirmar isso, ou no nosso campo do CT que está em reformas, se não ficar pronto a tempo, será novamente no Fredericão. Muito bem, olha só, após a partida, o técnico Alexandre Ferreira falou sobre o resultado em si, em três jogos treinos no comando dele, o Botafogo ainda não sofreu gols, está mostrando uma defesa bem forte, ainda vai chegar um zagueiro experiente nos próximos dias, como o Rafa disse agora há pouco, mas o ataque, por enquanto, marcou apenas um gol, foi o Augusto Ramos na partida contra o Oeste, um gol de pênalti, e está chegando esse meia de velocidade para ajudar na criação de jogadas para o ataque. O Alexandre Ferreira falou sobre o que ele viu desse empate 0x0 contra o Uberaba na última sexta. Olha, eu penso que fizemos sim uma boa partida, como você bem colocou, um dos itens que a gente analisa é essa questão da criação, e durante a partida o time realmente teve uma boa desenvoltura e acabou criando algumas oportunidades que não foram concluídas. Então, faz parte desse processo nosso de evolução, faz parte desse trabalho, é natural que a equipe também sinta, até no amistoso, um trabalho que foi um pouco mais pesado durante a semana em questões até físicas, porém, a gente acaba saindo satisfeito com a partida que a gente fez. E a questão da maturidade, da vivência, a própria experiência, você vê no caso, por exemplo, do gol que o Carlos Henrique ia fazer na bola, ia entrando, mas o Baratella que estava visivelmente impedido, acabou tocando na bola e esse gol não saiu. São detalhes que vão se acertando, que a idade deles acaba propiciando momentos como esse também. Justamente, somente com os jogos, somente com essa rodagem para que eles possam adquirir experiência e desenvoltura durante a partida dentro da sua carreira. Isso é algo natural. Nesses três jogos, a gente pode ver duas vertentes. O lado positivo, três jogos, o time não tomou nenhum gol, tem mostrado uma defesa muito forte, muito consistente, mesmo com as alterações que são feitas. Mas na frente, também, o time marcou só um gol, um gol de pênalti contra o Oeste. O que é que te chama mais a atenção? A defesa tem sido uma surpresa, preocupa um pouco mais o ataque, o que te chama mais a atenção? É um princípio natural nosso, dentro de uma formação da equipe, em relação à parte tática, a gente tem uma equipe coesa, tem um sistema de marcação forte e, claro, a partir desse princípio, a gente procurar o ataque. O importante é que nessas partidas a gente criou algumas situações, principalmente da partida do Oeste para essa partida agora do Irabá, a gente criou muito mais. E, é claro, há um momento agora que eu coloco sobre a preparação mais fina, sobre os trabalhos de finalização, e aí a gente tem certeza que a equipe vai acabar evoluindo em relação a isso também. Próximo jogo treino contra o Oeste, você pensa em fazer novas experiências, mais um adversário qualificado que o Botafogo tem pela frente, é basicamente isso, toda semana um jogo treino para deixar esse time mais preparado. Justamente, essa é a nossa ideia. Amistosos, colocar a equipe para jogar e sempre com equipes qualificadas, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Pensamos também que é natural que tenha uma evolução e que na próxima partida a equipe cresça um pouco mais, para que até a estreia a equipe seja preparada para dar início para fazer um bom campeonato. Sobre reforço, torcedores, sempre que encontram a gente perguntam, vai chegar mais alguém, pode chegar o jovem ou mais experiente, o que você tem já de concreto que pode chegar de novidade na próxima semana? A gente continua ainda estudando alguns nomes, conversamos já com alguns atletas, com certeza durante a semana deve sair alguma coisa. A gente pergunta, o pessoal é liso, não responde, mas quem sabe já nos próximos dias vamos ter já confirmações. É só botar aquele rabisquinho no papel, o pessoal já vai ser anunciado os reforços que estão chegando para o Botafogo já nos próximos dias. Deixa eu dar um abraço aqui para o Lucas Vini, está sempre na audiência da TV Botafogo, mandando aqui um abraço também para o Rafael Magnoteri, esperando para Deus seguir abençoando o trabalho que vem fazendo no departamento de futebol. Também um abraço, parabéns ao nosso Rodrigo Fonseca, que vai acompanhar conosco agora também, como é que foi a trajetória do Botafogo nos Jogos Regionais na última semana. Como a gente falou na abertura, uma competição que foi aberta para jogadores que tinham até 21 anos de idade. Praticamente todos ou todas as equipes foram com seus times sub-20 para participar da competição. O Botafogo, já pensando, claro, também na Copa São Paulo do ano que vem, foi com seu time sub-17, que faz uma campanha muito boa no Paulista da categoria. Mas, claro, tinha diferença de idade, tinha talvez até uma falta de experiência em relação aos jogadores mais velhos e, claro, também da força física. O pessoal conseguiu superar tudo isso e trouxe para casa mais uma vez o título nos Jogos Regionais, como foi, por exemplo, há dois anos, quando o Botafogo também venceu na disputa por pênaltis e foi campeão dos Jogos Regionais. Conquistou esse troféu e agora você vê como foi a campanha do Botafogo, a trajetória até a conquista de mais um título para a sua galeria de troféus. A trajetória do Botafogo nos Jogos Regionais de Araraquara começou no péssimo gramado do campo da Atlética diante do time sub-20 do Batatais. O tricolor, mesmo jogando bem, acabou sofrendo um gol no início da partida graças ao morrinho artilheiro que enganou o goleiro Tales. O Pantera pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate. Na segunda rodada, o Botafogo entrou em campo precisando vencer o time de patrocínio paulista para avançar na competição. Com gols de Eric no primeiro tempo e Pedro no segundo, o Pantera venceu por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da competição. Sem muito tempo para descansar, já que os jogos aconteceram dia após dia, o Botafogo entrou em campo diante de Sertãozinho, novamente no campo da Atlética pelas quartas de final. Melhor durante todo o jogo, o Pantera garantiu vaga na semifinal vencendo por 2 a 0. Os gols do Pantera foram anotados por Jovino no primeiro tempo após finalização de pé esquerdo e do atacante Bruno que só escorou após receber passe pelo setor direito de ataque. Na semifinal dos Jogos Regionais era hora de reencontrar o Batatais que venceu o Pantera na estreia da competição. Jogando já na Arena da Fonte, o Botafogo iniciou com tudo e abriu o placar aos 4 minutos com o atacante Pedro e foi um golaço. O jogador de 16 anos recebeu pelo setor direito e foi carregando. Na saída do goleiro do Batatais ele só deu um toque por cima para balançar as redes e deixar o Botafogo perto da decisão. No final do jogo coube ao goleiro Tales garantir a vitória com uma esplêndida defesa pós-cabeçada do seu próprio zagueiro. O Botafogo estava garantido na final para defender o título conquistado em 2012 o último ano em que o clube representou o Ribeirão Preto nos Jogos Regionais. Botafogo e Américo Brasiliense se enfrentaram na sexta-feira na Arena da Fonte valendo a medalha de ouro. O técnico do Pantera Rodrigo Fonseca tinha três desfalques já que na sequência da competição ele perdeu com o volante Túlio Souza o meia Eric e o lateral Caio Mazzo todos por lesão. E a partida teve cara mesmo de decisão jogo nervoso com poucas ocasiões de gols e muita disputa pela bola no setor de meio campo. A melhor oportunidade do Botafogo aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo Pedro roubou a bola no meio do campo carregou até a entrada da área mas a finalização passou raspando a trave do goleiro do Américo Brasiliense. Final de jogo e 0x0 decisão nos pênaltis hora de brilhar a estrela do goleiro Tales. O Américo começou cobrando e o goleiro tricolor defendeu a batida no seu canto esquerdo. O atacante João Flora com tranquilidade fez o primeiro do Botafogo. A segunda cobrança do Américo foi praticamente replay do primeiro. Tales caiu para o canto esquerdo e deixou o Botafogo perto do título. O atacante Bruno converteu o segundo pênalti para o Botafogo. A medalha de ouro estava bem perto. O Américo Brasiliense conseguiu converter a terceira penalidade. Mas logo na sequência o volante João Vitor não errou e fez o terceiro do Pantera. A quarta cobrança do adversário foi quase defendida pelo goleiro Tales que chegou a tocar na bola mas a viu mansamente entrar no gol. Era hora do zagueiro e capitão do tricolor Igor Félix garantir o título. Uma cobrança perfeita que liberou a festa dos meninos e o grito de campeão. Bom, peça fundamental no título do Botafogo aqui nos Jogos Regionais goleiro Tales com duas defesas nas cobranças de Penta Tales como é que foi ali as cobranças as duas primeiras você saiu para o mesmo lado e defendeu depois você saiu para o outro lado por muito pouco você não defendeu uma terceira não tem o que falar está muito contente o grupo inteiro está muito contente com a participação nossa no campeonato pelo jogo de hoje a gente veio para esse campeonato desacreditado ninguém acreditava na gente perdemos o primeiro jogo conseguimos ter cabeça focado a união do nosso grupo é muito forte e conseguimos ter um bom desempenho e fazer uma bela campanha e ser campeão tem que ressaltar também que o Botafogo veio com uma equipe sub-17 jogando com equipes mais experientes não deu para sentir muito isso dentro de campo não né Tales vocês conseguiram equilibrar bem essa diferença de idade que na verdade são 3 anos mas o Botafogo tinha jogadores até de 16 anos o nosso grupo pode ser um grupo novo mas é um grupo muito experiente já jogou vários paulistas e não pesou nada para a gente a comissão deu maior força para a gente sempre apoiou desde o jogo que a gente perdeu eles sempre motivando dando força para a gente bem nos jogos como é que você se sente sendo uma das peças fundamentais pelo menos na cobrança de Pento Sai vai contente realmente para casa vai dormir tranquilo hoje a gente dorme tranquilo fez um bom papel dentro de campo conseguiu fazer belas defesas nos pênaltis e o nosso time tem só a agradecer ao Rodrigo ao Fausto ao Gustavo ao Soljão ao Mairo que são os membros da nossa comissão que desempenharam um belo trabalho junto com a gente o que chamou a atenção também depois do jogo todos os jogadores se abraçando e praticamente uns 80% chorando a gente conversa toda noite todo dia a gente conversa muito todo mundo tem vários problemas mas a gente tenta a gente conversa sobre os problemas mas tenta deixar de lado quando entra dentro de campo tenta desempenhar o melhor papel possível e para corresponder com a vitória agora você deixa o 17 vai para o profissional é isso? isso eu subi já eu estou treinando como profissional tecendo o terceiro goleiro mas sub 17 eu desço para jogar sempre bom o zagueiro Igor Félix capitão do Botafogo e responsável pela última cobrança de pênalti que garantiu o título do Botafogo aqui nos jogos regionais da cidade de Araraquara 4x2 Igor Contente como é que foi a pressão da última cobrança não podia errar se entrasse era título garantido e foi assim que aconteceu a pressão sempre tem sempre mas a equipe sempre passa muita confiança para a gente o Rodrigo novo treinador que chegou esses dias agora um ótimo treinador ele passa muita confiança para nós todos da equipe e pressão não teve ali na hora como é que foi para vocês a gente sentiu depois da partida muita emoção até porque jogadores machucaram não puderam participar dos últimos jogos jogadores chorando foi uma emoção muito grande o título foi foi por causa que toda noite a gente conversa que nem o Thales citou toda noite a gente fecha faz a nossa oração tem muita fé coloca fé em Deus e pelas dificuldades de cada jogador a gente se emociona assim é muito emocionante ser campeão num campeonato onde tinha muita força do que mais técnica e além disso vocês estrearam com derrota para a equipe do Batataes uma equipe sub-20 e vocês conseguiram se recuperar diante da competição talvez muita gente depois daquela primeira rodada até pelo Botafogo representando o Ribeirão Preto ter uma equipe sub-17 talvez pode ter deixado o Botafogo um pouco de lado entre os candidatos depois dessa primeira rodada vocês conseguiram reverter essa situação né a gente falou a gente falou na nossa roda que a derrota veio numa ótima hora mostrar que o campeonato não era aquilo que a gente pensava que não ia ser fácil que ia ter muita raça ia ter muita união principalmente um time muito unido e deu no que deu né Igor e agora comemorar alguns dias algumas semanas de folga já focando no retorno do campeonato paulista essa equipe é líder do grupo 3 são 6 vitórias e apenas uma derrota o Botafogo já praticamente garantido na segunda fase do campeonato paulista é voltar o foco agora para o campeonato paulista? com certeza né a gente vem numa vem numa crescente nesse campeonato vem vindo numa crescente no campeonato paulista e continuar com o mesmo foco que a gente estava e e porque se não melhor do que a gente estava prevaleceu a qualidade do nosso time quando terminou o jogo eu falei para eles que agora não tem mais trombada agora é a qualidade com a bola parada é com vocês isso aconteceu e fomos felizes é contente é claro com a vitória mas mais contente ainda porque o Botafogo veio para cá com equipe sub 17 enfrentou equipes sub 20 jogou com o Batatais uma equipe que está disputando o campeonato paulista sub 20 jogou com o América uma equipe sub 20 com o próprio patrocínio equipe sub 20 sertãozinho também mas por isso também ô Fonseca? olha eu estou sem palavras de enaltecer o que esses meninos fizeram o empenho que eles todas as vezes que entraram em campo tudo aquilo que era passado era pré-determinado eles correspondiam dentro do campo e a gente jogando contra jogadores mais velhos procurar sempre sair do choque e eles acataram tudo aquilo que foi conversado isso nos trouxe o alento e aconteceu que a gente acabou sendo campeão então então de parabéns a minha comissão né desde o Maio Ropeiro do falso preparador físico do Gustavo do seu João então está todo mundo de parabéns todo mundo com foco só os meninos acreditaram nós acreditamos né que de repente quando você chega no sub 17 para jogar contra sub 20 eu acredito que poucos acreditavam mas esse esse pouco de pessoas que acreditavam está aqui feliz nesse momento né comemorando essa medalha de ouro e a gente só tem agora comemorar você se mostra pequente chegou no clube aí um mês e meio já disputou uma rodada do campeonato do sub 17 mas na primeira competição que termina já leva o troféu para casa e a medalha também eu acho que nada é por acaso no meu primeiro trabalho como treinador foi em 2001 eu peguei uns jogos regionais com o falecimento do meu pai eu assumi a equipe e no meu ego no meu eu eu prometi o título para ele aquela oportunidade infelizmente eu não consegui e acabei sendo vice-campeão então acho que agora estou com o dever cumprido com o papai ele está lá em cima com certeza está muito alegre vou voltar a falar rapidinho da equipe o time tem qualidade tem muitos jogadores que tem um bom futuro pela frente olha mostrou porque todos os jogos nós não conseguimos manter a mesma equipe sempre jogadores com lesão e lesão grave divididas então os meninos que acabaram entrando hoje na final nós jogamos praticamente com 3 ou 4 4 jogadores 9 e 8 todos os 9 e 8 que veio jogou hoje então isso nos deixa muito contente então é acreditar nesses meninos olhar eles com carinho que esse grupo tem muito a dar e eu espero que não pare por aí parabéns pelo trabalho parabéns pelo título obrigado e a gente vai seguir trabalhando sempre assim sempre focado em conquistar tá aí pra você toda a emoção dos meninos do batafogo conquistando o título dos jogos regionais você Rodrigo chorou ficou emocionado também como é que foi ali na hora tem que segurar bastante comandante não pode chorar na frente dos comandados mas foi difícil rapaz esses meninos me emocionaram bastante foi uma emoção muito grande acho que naquele momento que saiu o gol e consagramos campeões foi difícil segurar o Rafi anima você vê no departamento de base tantos meninos aparecendo bem daqui a pouco poderão servir até o profissional parece que o Botafogo tá voltando a ter que uma variedade grande de jogadores com boas peças pra servir em várias posições aos poucos a gente vai colhendo os frutos do investimento do nosso centro de treinamento de toda a estrutura que hoje o Botafogo tem nas categorias de base que não deve pra clube nenhum aqui no Brasil que legal muito bem estamos chegando ao final do nosso programa agradecer demais pela sua audiência um abraço a todos que estão acompanhando estavam acompanhando a TV Botafogo obrigado ao Rafael Magno Teres diretor de futebol do Botafogo e também ao Rodrigo Fonseca temos encontro marcado na próxima segunda-feira estaremos de volta às 8 horas da noite com a sua TV Botafogo tchau pessoal até lá bota fogo bota fogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco preto nela vermelho representa o sangue por pantalha